Música Fala galera, Ranger aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E é gameplay de fundo que vocês estão assistindo galera Um Game Strike com a Honey Badger Com a nova camuflagem, circuito, uma das novas camuflagens Que a Infinity Ward trouxe aí pra gente no COD Se você viu meu vídeo lá no Carnage, que era o meu antigo clã Eu já comentei o Game Strike com uma das novas camuflagens Mas agora elas chegaram no PS3 E mano, elas estão muito da hora Principalmente essa circuito, foi a que eu mais gostei Eu comprei a circuito e a Inferno E diz aí se vocês gostaram, deixa nos comentários se vocês gostaram E se vocês compraram, ou vão comprar algumas Porque eu acho que as camuflagens são umas coisas Sim, é mercenarismo da Infinity Ward e da Activision, né Mas eu acho que é uma coisa que deixa seu jogo mais alegre Você jogar com uma Honey Badger sem camuflagem Ou você jogar com uma Honey Badger Gold Você fica, pra mim, me dá mais ânimo jogar, tá ligado? Não sei dizer Mas falando um pouquinho dessa gameplay Foi um Game Strike com a Honey Badger Jogando um Team Tactical com um cara na pare Eu tava com um espírito meu que me reconheceu no lobby E aí eu adicionei ele, troquei uma ideia com ele Abraço aí, Gustavo E foi um Game Strike com um cara na pare, né Em 4 minutos e 27 segundos Acho que esse é o meu game mais rápido É... Claro, eu não sou o Pub Tomper Não sou aquele jogador que vai ter vários games bem rápido Mas esse é o meu game mais rápido Eu não tô nem aí num jogo pra pegar quem E o assunto que eu queria falar hoje com vocês, galera É sobre a Coddy Champs A competição mundial, sei lá Do Coddy Que vale um milhão de dólares Eu acho que o ganhador fica com 400 mil Aí o segundo lugar fica com 300 Ah não, não sei Deve ter falado uma besteira aqui Sei lá, mas vai dividindo assim Eu só sei que o ganhador ganha 400 mil dólares E mano, você tem ideia do que são 400 mil dólares, cara? É muita grana E o Coddy Champs tem uma coisa que deixa todo mundo animado Não só os jogadores competitivos Mas até os snipers, tá ligado? Eu tenho um amigo que joga de sniper E eles estão muito animados Eu tô em call Agora tá passando um jogo do Brasil Eu tô gravando aqui pra vocês Tá passando o Brasil contra o InVillage Alguma coisa assim lá da França Mas eu não sei se o Brasil tem muita chance de ganhar esse jogo Essa Coddy Champs Porque ela tá... Na Coddy Champs vocês só podem jogar com jogadores acima de 18, né? E no Brasil nós temos poucos jogadores bons acima de 18 Se eu não me engano o time que tá competindo É o Brasil 5 Stars Que seriam os 5 melhores E quem a gente tá jogando é o Lê, o H, o Nick e o Coco Lander Porque eles são os melhores, assim, acima de 18 anos do Brasil E, mano, se você não assiste a Coddy Champs Se você não sabe o que que é O link vai tá aqui na descrição se você quiser dar uma olhada É claro que, talvez, na hora que você estiver... Se você for clicar e for olhar Não vai tá passando o jogo do Brasil, né? Ou a competição do Brasil Mas agora... Eles têm uma tabela lá Que você vai poder saber quando que horas vai ser Quando que vai ser E tudo certinho Porque, mano, é uma coisa que empolga todo mundo Como eu já disse, né? Não só os jogadores competitivos, mas os snipers, os clubstompers Até os caras lá do Carnage, do OP gringo Tão comemorando no Twitter E tá todo mundo muito feliz E... É uma coisa, cara Simplesmente, se você não acompanha Você não sabe o que você tá perdendo Porque é uma emoção muito grande Eu tô aqui na... Tava, né, na call com uns amigos assistindo E a gente gritava Oh! Tipo, o cara fazia um double kill, tá ligado? E a gente... Oh! Aí o cara... Lê lá, pegou um double kill na final No Search and Destroy E, cara, todo mundo gritou na call, assim É uma coisa muito frenética É uma coisa muito doida E eu tenho com certeza que vocês vão adorar, né? Mas é isso aí, galera Esse vídeo foi rápido Um Game Strike Com uma camuflagem em circuito Um cara na party em 2 minutos e 47 É... Eu quero parar de trazer gameplays em Strike Zone Como eu falei Mas eu acho que isso não tem muita importância Como a gameplay foi quase solo, né? É que nem o Indrigo falou no vídeo dele Se você não viu esse vídeo Vai dar uma procurada lá no canal do Indrigo Ele é um dos meus parceiros Tá aqui na minha box Uma gameplay solo não precisa ser Sem ninguém na party, né? Precisa ser você jogando Sem a ajuda da sua party Você pode ver que o Isa tava... O Gustavo, né? Tava jogando de Balisque Veste Mas eu não peguei o Balisque Veste Então isso foi praticamente uma gameplay solo Mas eu quero agradecer aí ele Que jogou comigo e tudo Mas é isso aí o vídeo Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele like Pra me ajudar Comenta aí tudo que eu perguntei durante o vídeo Se você assiste a MLG Que seja um negócio da Quad Champs Se você gostou das camuflagens Bem, acho que aí eu pego meu Ken 26 segundos E... É isso aí se não é inscrito Inscreva-se para mais vídeos como esse E eu vou ficando por aqui Valeu!